Olá galera que curte os vídeos de Aroldo Bau é o Rei das Serpentes Galera, hoje eu estou aqui para passar para vocês o Instagram de um seguidor aí do Rei das Serpentes, um cara bacana que tem uns produtos de qualidade você é seguidor do Rei das Serpentes se você quiser, se você tiver interesse em adquirir aí relógios de qualidade, relógios de marcas as marcas mais conhecidas aí no comércio você faz uma busca aí na DR Multimarcas Recife e você vai falar aí com o meu parceiro Dimas Souza ele vende aí um monte de produtos de qualidade onde tem camisetas, shorts masculinos e femininos então galera, é isso aí você quer confirmar o que o Rei das Serpentes está passando faz a busca aí pela DR Multimarcas Recife você vai ter aí eu estou divulgando aqui a marca de um amigão meu a DR Multimarcas Recife onde vende produtos de qualidade principalmente aqueles relógios bem bonitões que você gostaria de ter interesse é aquele relógio de outro que é bem grandão é aquele bem grandão é o bem grandão é, eu vou comprar uns três vou achar que tem para as meninas na vaquejada e vai vai comprar uns três, logo três para você ver eu não sei porque que o caloteiro ele só tem visão ele só tem visão de comprar o montante para dar logo um calote grande o cara vai vender três relógios da marca Invicta relógios de marcas conhecidíssimas aí no mundo para um caloteiro desse daqui que não paga nem a raça caloteiro é todo não paga nenhum documento daquele carro seu teu eu não sei porque o caloteiro ele só pensa em comprar o montante para dar um calote logo de uma vez onde é que o meu amigo Dimas Souza vai vender três relógios da marca Invicta para um caloteiro desse daqui que não paga nem as coxinhas o avô já que ele vende ele é amigo do meu avô menino é, ele é amigo do seu avô mas ele vai vender um caloteiro que nem tu que não paga nem as coxinhas que tu compra numa lanchonete eu sou ador que não paga nem o documento daquele carro velho teu tu é tão caloteiro que até as três coxinhas que tu comeu lá na lanchonete da Maria tu não pagou ela estava cobrando até o pai mandando um recado para teu pai que tu tinha comido três coxinhas lá ele não pagou desde o mês passado e o dentro estava cobrando o documento do teu carro aí agora cobrem mesmo, aquele carro meu ali paga até o pneu até o pneu de esteve que está nele está pagando é muito falha viu como é que tu pega tu caloteiro com três anos de gás assim para o documento do teu carro caloteiro é teu pai, peraí peraí eu vou, eu vou vai vem, 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 vem pra te matar, infeliz da pedra vem pra te enforcar, satanás da pedra caloteiro é teu pai, miserável da pedra vem satanás, pô, arranca teu pé do vidro aqui, miserável então galera, é isso daí a gente está fazendo aí a divulgação para o meu amigo Dimas Souza da DR Multimarcas Recife entra aí nesse Instagram faz sua pesquisa aí, você vai confirmar o que o rei das serpentes está passando aqui, beleza? está aí mais um belo vídeo aí de Aroldo Bauer o rei das serpentes, para essa galera que curta essa natureza está valendo aí, vinho, é nóis